Boa tarde, Míster. Boa tarde, Tiago Cruz. Vamos começar com a nossa divisão do jogo domingo contra o Sporting Clube Torres pelo atleta, pelo Tiago. Tiago, sentes a nossa equipa preparada para conquistar os três pontos no domingo. Que dificuldade esperas por parte do adversário? Boa tarde. A nossa equipa está bem preparada para enfrentar este jogo no domingo. Treinámos bem, estamos motivados, viemos uma vitória e sendo o primeiro jogo em casa, acho que ainda nos dá mais força para conquistar os três pontos. E dificuldades da equipa, espero uma equipa forte, uma equipa agressiva, foram campeões do ano passado, também vêm com moral, devem ter alguns reforços também, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado e pronto, acho que vai ser um jogo muito bom. Tiago, época passada, foste o melhor marcador da prova, esperas repetir este efeito, o efeito, nesta época? Claro que sim, claro que sim, isso é uma pergunta para mim pivô, claro que vejo golo, mas só que, claro, não tenho dúvidas que vai ser um campeonato bastante diferente do ano passado, muito mais competitivo, muito mais difícil, não é que o ano passado não o fosse, mas este campeonato acho que é muito, muito equilibrado e claro que vou esperar muitas dificuldades, mas estou pronto, claro que sim. E além dessas dificuldades também há uma grande diferença, que é festejar os golos com os nossos adeptos, o ano passado não festejaste nenhum golo com os nossos adeptos, esperas festejar muitos golos com eles e já agora, queres aproveitar para convocar os nossos adeptos para domingo? Sim, o ano passado foi diferente, no campeonato festejar muitos golos entre nós, sem adeptos, qualquer jogador gosta de ter as bancadas compostas, ainda mais aqui no Atlético, que é um clube com nome, e claro que sim, queria dizer aos adeptos para virem no domingo, que a gente também precisa deles, toda a gente aqui precisa do adepto na bancada, e sim, acho que vai ser um jogo bastante interessante para as pessoas virem ver. Míster, entramos no campeonato com uma vitória, como é que analisou o jogo da primeira jornada? Boa tarde, é um jogo muito repartido, penso que ao intervalo o resultado é um pouco enganador, porque o adversário trabalhou muito, aproveitou algumas das nossas desobusidades que nós tínhamos até então, uma equipa que já nos conhecia, do passado, fazemos bastantes jogos de ano, em competição foi o primeiro jogo, um campo que vai ser difícil para todos, mas penso que, através da nossa união-vontade, conseguimos superar essa tarefa e somar os três pontos, mas foi um jogo que o resultado não espelha muito o que se passou em campo, penso que a vitória não deixa de ser justíssima, porque acabámos por ser mais maduros, acabámos por ser melhores na parte da concretização. E, de facto, o jogo foi repartido, mas mais na parte final, porque aconteceu algo que no futsal, um minuto, é muito tempo de jogo, mas a nossa equipa já nos habituou a não sofrer muitos golos, e num minuto, nos passa um minuto, sofremos três golos. O que é que, 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 acha que equipa relaxou, quando estávamos a vencer 7 a 1, ou fomos mesmo surpreendidos pelo adversário, comissão? É assim, as minhas equipas normalmente não são equipas que sofram muitos golos, isso é uma das características das equipas que eu oriento, são sempre das melhores defesas da prova. Esses três golos surgem numa altura, não vi relaxamento. E também não vou dizer que foi mérito do adversário, apesar que o tiveram, porque isso fizeram. Houve um momento em que o jogo partiu emocionalmente, com umas pequenas picardias. E nós tentámos doar o jogo de uma maneira. O adversário aproveitou esse momento de desconcentração. E no 5x4, com alguns dos jogadores que estavam um pouco fatigados do nosso lado, soube explorar bem esse lado. Mas não vi, nem vejo que houvesse nem merita mais, nem demérita mais da nossa parte. Portanto, são momentos. O futsal tem isto. Estávamos a três minutos do fim com seis golos de vantagem. Os golos foram acontecendo. Eu também optei por não mexer muito naquele momento. Mas o adversário acreditou que podia fazer mais qualquer coisa. Mas nunca pôs em risco o resultado final. O que estamos a falar foi praticamente no último minuto. que apareceram dois desses três golos, portanto. E assim, só. E agora, segunda jornada. Vamos jogar no nosso pavilhão contra o Sporting Clube Torres, que também venceu o seu jogo na jornada inaugural. E até podemos deixar que, além de pedir ao Mister que, de que lado, é que espera do adversário, vou aproveitar para fazer também uma dupla pergunta. Até o Tiago pode responder. Que este jogo, além dos três pontos, mas também vai ser ali um duelo que, se calhar, vocês estavam à espera já do ano passado. Que era aquela finalíssima. Que não foi jogada. Podemos também jogar um bocadinho com essa ideia. Além dos três pontos. Mas, já agora, colocar esse duelo como aquela finalíssima que ficou por jogar. Começando pelo fim, penso que houve uma falha, quanto a mim, no ano passado na prova. E não houve, pelo menos, um jogo de conservação para as duas equipas. Tanto para nós, como para o Sporting Clube Torres. Pensemos as respetivas séries. É curioso estarmos agora, já tão cedo, e diríamos ter que lhes defrontar. Tanto eles, como o Pregança, que foram as equipas que subiram também, da divisão. Mas, sim, poderia ser visto, e poderá ser visto um pouco, não por nós, mas como um tirateimas de quem é que era melhor o ano passado. Nós não vamos transportar isso, como é óbvio, para dentro de campo. Vamos transportar como um jogo completamente diferente. A competição, ano passado, tinha uma dificuldade, este ano, porque vai-nos transmitir outra. Acredito que o Sporting Torres vai ser um pouco a imagem do que o Atlético, uma equipa que mantém praticamente toda a gente, mantém o modelo, mantém o treinador. E isso faz com que entrem já com rotinas, com conhecimento daquilo que querem. Mas nós, já em casa, temos que assumir. Sabemos que é uma equipa que gosta de jogar em bloco baixo, defender, aproveitando muito a transição. Uma equipa que tenta muito aproveitar a recuperação de bola do jogo interior para poder sair na transição. Muito apoio de pivô. E nós vamos tentar, dentro daquilo que é a estratégia, tentar contrariar essa equipa com essas valências, bem trabalhadas, que, portanto, o sucesso teve o ano passado e que nós queremos ganhar este ou qualquer jogo. Temos que estar e preparar-nos para qualquer dificuldade de qualquer equipa, sabendo e estudando o adversário, podendo estar melhor em todas as ações. Mas acredito que seja um jogo muito competitivo e que vai ser decidido na intensidade e, acima de tudo, nos detalhes. Tchau, finalíssimo ou não? Não, é básico muito o que o Míster disse. Acho que o ano passado já ficou para trás. E claro que vamos esperar o Sporting 2 em equipa de forward. E claro que os jogadores que cá estavam no ano passado, tínhamos que jogar essa finalíssima, só como não houve. Mas acho que não vamos transportar isto para o jogo. Acho que o ano passado é o ano passado e este ano é este ano. E estamos aqui prontos para os três pontos que estão aqui na nossa casa, independentemente de tudo. Muito bem. Para terminar a Míster, ainda não divulgou a lista de convocados, mas de certeza absoluta que os adeptos estão mais do que convocados, correto? Exatamente. A convocatória, o número um sempre a entrar na ficha, são sempre os adeptos. E eu espero, num domingo de desportivo aqui na Tapadinha, que possamos ter o verdadeiro atlético dentro do pavilhão. Ainda não tivemos essa experiência, infelizmente. Temos este domingo essa oportunidade de sentir o que é o atlético num todo, na exigência, no apoio dos seus adeptos, para nos poderem motivar mais, cativar mais. Porque nós trabalhamos muito como uma exigência própria. E a exigência externa, de quererem ver bons jogos, verem bom trabalho, verem golos, verem vitórias, também nos vai catapultar para níveis superiores de qualidade. E por isso acho que a convocatória, o primeiro nome sempre a pôr na lista, são os adeptos. E depois é que entram os doze jogadores para defrontar o Sporting de todos. Obrigado, Míster. Obrigado, Tiago. E boa sorte para o domingo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.